Olá pessoal, isso aqui é um New Fiesta 2015, 2016. A dica é fazer a remoção do rádio original. Então eu já deixei praticamente todo solto. O que vocês vão precisar aí? Vocês vão precisar de uma chave torque 25, de uma chave canhão, uma chavinha de boca 7mm. Talvez precise de uma fenda e a espátula, que nesses casos para mexer o painel é indispensável. Vamos lá, o primeiro passo você vai pegar com a espátula, você vai remover essa tampa aqui. Você vai ir pela lateral e vai fazer esse movimento aqui, encaixar nela, tomar uma alavanca e você vai destravar ela. Tá? Você vai conseguir destravar só com a espátula, para não correr risco de marcar o painel. Tá vendo os grampos aqui que são presos, velho? Tá vendo? Então, é tudo grampo que você vai fazer esse movimento aqui, ó, para cima, tá? São grampos em suporte reto aqui, ó. Fez essa remoção, você vai ver aqui em cima os dois parafusos que você vai usar a chave torque 25 e os dois parafusos que você vai usar a chave 7mm, que eu já soltei aqui, ó. Soltou esses quatro parafusos, aí você vem com a espátula novamente e tira essa tampinha de baixo aqui, ó. Você vai ver que tem um quadradinho aí embaixo. Aí essa tampinha você encaixa na lateral também, faz movimento de alavanca, desencaixa ela. No que você desencaixou ela, que ela destravou em cima, você vai ver que ela não vai sair na mão. Aí você puxa ela para cima, aí ela vem. Só que quando é a primeira vez que você tira, geralmente vai vir aqui a chapinha. Ela sai junto, tá? Aí você tira a chapinha e encaixa de volta no buraco aqui no painel aqui, ó, aqui embaixo. Pronto, fez a remoção disso. O rádio já está praticamente liberado para poder sair. Aí você com a mão mesmo encaixa aqui embaixo, os pontos do dedo aqui em cima. Já puxa ele para frente, né? Ou para trás. No que você puxar para trás, aí ele vai vir um plug aqui, ó. Eu já despluguei também. Deixa eu pegar aqui, ó, para mostrar. Senão eu não ia conseguir mostrar. O plugue... Você vai destravar ele, assim. Aqui, ó. Apertando aqui em cima, aqui, ó. Vamos dar o foco aqui, ó. Tá vendo a travinha dele aqui, ó? Tá? Aí aqui que você aperta, você vai conseguir destacar. Tá feita aí a remoção do rádio original. Um videozinho rápido aí, ó. Não deu nem quatro minutos. Deu nem três minutos e pouco. Que vai ser as finalizações agora. Então, é isso aí. Obrigado pela audiência. Se precisar de um socorro, eu puder ajudar. Meu link do canal do UAUP está na descrição do vídeo, tá? Suporte técnico é só no UAUP. Não adianta chamar por outro meio que não vai ser atendido. É... E é isso aí. Remoção do rádio original. New Fiesta. Espero que tenha ajudado. Deixa o like no vídeo. Curte, compartilha aí se for preciso. Abraço. Valeu.